Hoje eu vou botar o esquimó pra entrar no iglu, Sr. Rodolfo. Hoje eu vou mandar a criança pra escola, Sr. Rodolfo. Hoje eu vou fritar o pastel, Sr. Rodolfo. Já deu, já deu pra entender. Música Deu 90 reais Ih, 90 reais? Que isso, Sr. Coleira! 90 reais, três chocolatinhos desse? Qual recheio aí é? O ingresso do Sandy e Júnior? O chocolate é importado. Culpa do dólar. É, mas eu não ganho dólar. Eu sou real. E na realidade, eu não tenho como pagar isso aí. Simples assim. Então não leva esse chocolate. Simples assim, né? Não, mas não rola nenhuma degustação, dona Conceição. Tipo, eu queria comer um pedacinho. Ou dois, ou três, ou 43. Não, vai levar ou não vai, Cris? Um desconto. Só um desconto, dona Conceição. O que que acontece? Eu prometi pra uma gatinha um fundir, entendeu? Só que se eu não levar, vou ficar fundido. Entendeu, seu coreano? É, melhor quem emaguece. Com esse corpo, tem mais que evitar coisa que engorda mesmo. Eu evito, sim. Eu evito balança, eu evito espelho, evito gente chata, intrometida e gordofóbica também. É o ferro velho! Ih, meu Deus! É o ferro velho! O ar-condicionado velho do Américo! Vem, vem, tô chegando, hein? É 90 reais que vocês querem? É. Então vocês aguardem que já já eu volto. Não come meu chocolate não, dona Conceição. Já já eu volto por 95 reais. É o ferro. Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão. Não, não fica um, se grita, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão. Não, não fica... Não fica um, meu irmão, se grita, pega ladrão. O que é que você tá fazendo, Cris? Como é que o senhor me viu, seu Rodolfo? Cris, qualquer um vê a sua imagem, até via satélite. Escuta, onde você vai com esse ar-condicionado? O ar-condicionado? É! Poxa, caramba, se o senhor não... Então, eu fiquei com pena do Américo. Sim. Fiquei com pena do Américo, aí eu falei, quer saber? Vou levar pra um amigo consertar eles, que eu vou fazer. Isso é bom. Isso é bom. Então, eu vou lá. Foi um beijo de todos e os abençoios a todos. Cara, que eu te ajudo... Eu te ajudo com a porta aqui. Ô, seu Astolfo, você é congédula. Obrigado. Vai lá, vai lá, vai lá logo. Bom, normalmente é uma ideia, né? Olha só, eu já vi muito buraco, hein? Já vi muito buraco, mas surge igual a esse... Ué. Cadê o ar-condicionado? Estava aqui? O Cris levou. Como assim o Cris levou? Ué, ele levou, acabou de levar. Ele levou pra onde? Pra consertar. Gente, vocês estão brincando. Como assim consertar? Você deixar o Cris sair com o ar-condicionado? Porque vocês não impediram? Ué, impedir? É o Cris. Exatamente por isso, ora. Vocês dois não servem pra nada. Já repararam que vocês dois não servem pra nada? Ei! A gente não entende de ar. E por que você não faz uma coisa que vocês dois entendem? Ótimo, vamos tirar um cochilo? Vamos. Ah, mas tá muito calor. A gente vai lá no quarto da Doralice. É, lá tá fresquinho, entendeu? A gente vai ficar no ar-condicionado. E aí, pai? E aí, pai, o que tem de gostoso pro almoço? Nada. Você nem viu como é que você fala que não tem nada gostoso? Foi o senhor que fez? Foi. Então? Ah, então. Então, ou você come ou você fica com fome. Sabe por quê? Porque eu tenho que ir lá resolver o negócio do ar-condicionado, tá? Ai, finalmente. Já tava até ficando com a minha depressão baixa de tanto calor. Pelo amor de Deus, eu não escutei isso. Eu não escutei isso. Ai, finalmente. Bom, Miguel, olha só. Eu vou lá no quarto do Cris, tá? O que tu vai fazer no quarto do Cris? Ele pegou o meu ar-condicionado, eu vou pegar o dele. Chumbo trocado não dói. Ô, pai, tu sabe desinstalar, por acaso? Tá falando com o Américo. É por isso mesmo, né, pai? Ai, Michelle, vai. Senta que eu vou pegar uma taca. Eu não quero nem ver isso, gente. Vai dar ruim. Agora eu vou pegar o suco. Ai, comida. Hum, hum. O que é isso? Eu não tô acreditando nisso, pai. Eu não acredito que você conseguiu errar a voltagem da furadeira, mesmo tendo uma enorme etiqueta vermelha pendurada nela. Eu nem mexi no ar-condicionado e ainda queimei a furadeira. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô cagado mesmo, filho. Literalmente agora. Tá tudo sujo, pai. Mas tá muito ruim? Só quero ver a desculpa que você vai inventar pra Doralice quando ela descobrir que tá sem furadeira e sem ar. Mas como assim? Eu nem mexi no ar da Doralice. O seu serviço, ou melhor, dei serviço, foi tão bom que você conseguiu queimar a furadeira e de quebra a luz da casa. Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa. Olha, eu sou um azarado mesmo, Miguel. Se eu jogar no bicho, o bicho que eu jogar entra em extinção. Pai, pai. Bate três vezes na madeira pra afastar o azarão. Então ele vai ter que desmatar a Amazônia inteira na porrada, né? Eita! Meu Deus! Que isso! O sangue de poder tem Jesus! Ai, se é do bem que fica, se é do mal que vai se embora. Segue o teu caminho. Não se aproxima, não, que eu não sei se é doença. Américo? O que que ondas? Botou a cara no sol e esqueceu de passar o protetor? Olha só, ô... Ô, Cris, eu vou esquecer que você é meu cunhado. Vou plantar a mão no teu escutador de pagode e você vai me explicar onde é que você levou o meu ar. Ar? É. Que ar? Que ar? Ar de oxigênio? Esse ar aqui? Eu não sei ar, não. Caramba, ar. É mesmo? Não sei nenhum. E que tal eu abrir tua cabeça no meio certinho e fazer você lembrar? Ai! Lembrou agora o ar? Da próxima vez, dá piada pra ele. Não deixei bater nos outros, não. Voltando. Ô, Américo! Ah, o ar! Caramba, se tu não me fala do ar-condicionado, caramba, se tu não me fala... Eu nem lembro... Américo! Que que é... Ai, o ar-condicionado! Eu tava levando pra consertar. Ah. Aí, do nada... O que que tem? Um cara apareceu. Ah. E falou, passa o ar! É mesmo? Ele me assaltou! Sério? Você acha... Você acha que eu sou bobo? Eu? Ô, Alce canadense, olha só. Deixa eu falar um negócio pra você. Você quer que eu acredite que um ladrão veio, roubou o ar-condicionado velho e ainda com defeito? É, eu acho que ele era mecânico, ladrão, pô. Ah, era mecânico, ladrão? Bizarro, bizarro, coisa bizarra. Devia ser o pai do Estevano Abote. Deve ser... Hashtag toizaus. É, bizarro vai ficar aí agora. Eu vou vazar baixinho pra ninguém me ver. Gente... Américo! O que aconteceu com a sua cara? Ah, isso daí na cara do meu pai é porque ele queimou a fura... É a... É a máscara facial de beleza. Mas, Américo, máscara facial não adianta pra você. Nem cirurgia plástica adianta. O teu caso é cármico. Ah, como assim? Não entendi. Cármico, como? Você tem que reencarnar. Se você tiver merecimento, que eu não sei se você vai ter. Ah, tá. Falou a Camila Pitanga, né? Ah, você também acha parecida com ela, é? Sabe que tem muita gente que acha que eu sou parecida com ela? Deve ser, né? Essa swing, sensualidade da mulher brasileira que eu tenho, que ela tem. Só que no teu caso, comeram a pitanga e deixaram o caroço. Pois sabe você, Américo, que tem muita gente afim de chupar esse caroço, tá? Saiba você que tem muita gente maluca nesse mundo, Dora Alice. Ah, começar pela Luciana, minha sobrinha, que teve a coragem de casar com você. Agora você me dá licença, você acabou pro fresquinho, pro geladinho do meu ar-condicionado, do meu... Não, peraí. Fresquinho do meu ar-condicionado. Não, não faz isso, faz mal. Você veio da rua, calor, aí entra no ar gelado, dá um choque tônico, vai te fazer mal, entendeu? Entendeu? Mas você tá agora querendo me proteger, me preocupado comigo, Américo? Não, tô preocupado comigo. Oi? Oi, como é que vai? Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bem, beleza? Tá gostando de participar do programa aqui? Tô achando válido, tô achando bem legal. Então, agora eu já dei minhas piadas, o povo gostou, riu, então, por favor, mantenha aí a audiência, pelo amor de Deus. Você não esquece o texto, hein, Américo? Quem esquece o texto é o Beissola, toda hora. Olha só, eu tô lascado, hein, tô lascado. Eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema do ar-gão. Eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema do ar-gão. Eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema do ar-gão. Eu não sei o que eu vou fazer pra resolver esse problema do ar-gão.